No tag de volta hein galera, vamos pra mais um vídeo e dessa vez eu vou estar falando sobre o Neymar vs Lyon hoje cara, que o PSG passou o carro Mas antes de começar o vídeo, galera, vídeo patrocinado pela OneFootball, baixem o link que tá lá na descrição, ajuda muito o canal, vou se baixando por aqui E lembrando que é o melhor aplicativo de futebol pra quem não conhece ainda mano, baixa lá que vocês vão conseguir ver todas as informações dos times de vocês E também aí ver resultados de jogos que já aconteceram e que vão acontecer, beleza? Baixa lá e me diz o que que tu achou, beleza? Então bora pro vídeo, bora ver como foi hoje a atuação do Neymar contra o Lyon Vamos botar pra frente isso aí, vamos ver o jogo Neymar Neymarzinho, cara o jogo foi 5x1, acredito que não vai aparecer todos os gols né, mas vamos ver o que que vai dar aqui Eita, nossa, que caneta foi essa? Meu amigo Entrou na vontade o Neymar esse jogo hein Por... Por pouco hein mano, por pouco hein Ai O Martinho tentou lançar lá em cima não, deu certo Nossa, aí deu ruim hein Pegou mal na bola, muito mal Aí já tava um a um o jogo, caramba Aí tá... Eita O cara tentou pegar ele lá na... Na raça ali né, velho Uma agressão Ah, Lucas Puzar e Solé Neymar, o grande pont da parte do Dubois Ah, tô mole a minha lua, meu Neymar Um porço, o duel a venir face a Léo Dubois Neymar, que é tão importante para a Maison Lyonnaise Neymar, na sua face Des Lyonais Foram os Parisianos É, Neymar, sabe, é obter de revenir Des exploits para sortir o balão O Sensor, o Sensor, o Guilherme Mbappé Ele não está saindo, ele não está saindo, ele não está saindo, ele não está saindo, ele não está saindo Não saiu a bola Neymar estava abusado hoje, hein, cara Ele não está saindo, 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 ele não está saindo 1x1 na partida Por enquanto Arrancado no Neymar Que bolão Ai, Cavani errou, velho Putz Meu Deus, cara Pô, podia ter até dominado E que baita cruzamento Falando nisso, né É, e já foi o primeiro tempo Para o A1 Parecia um jogo difícil Parecia ser um jogo bem difícil Para o Edson Cavani Ih, rapaz, estreto ali É, foi o que, pênalti? Boa Ah, olha O gol do Neymar foi de pênalti isso Ih, botaram o laser no olho dele Bah, que golaço, né Na categoria Na categoria O laço O goleiro já foi para a direita ali Achando que ele ia tocar Para lá Por conta dos últimos pênaltis que ele jogou Que ele bateu Bah, mano Ih, rapaz Eles tocaram coisa para dentro do campo Bah, ué Foi um clássico e tanto, hein Olha aí, que bolão Nossa senhora Você amontoar Tá, o 3x1 aí já O Neymar não fez mais gol Mas lembrando que esse vídeo é só Os lances que o Neymar participa Olha aí O Neymar é essa arrancada? É, é o Neymar Dá para ver que o Neymar está chamando a nossa resposta, né, cara Está fazendo valer aí o salário Não, o cara está 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 elevando o seu nível Com certeza Eu vejo ele bem diferente do ano passado Tu é que Ano passado, retrasado Ele estava até de birra com os outros jogadores Do PSG O Mucavane era um deles, né Agora é amigo Estão bem trozados O Neymar O que é isso? Não entendia nada Pêlote? 4x1 Acho que foi gol Ou foi pêlote Eu não vi o jogo, né Eu não vi os lances Os melhores momentos Mas deixa eu ver É, acho que foi Foi gol ali sim Ali foi gol O Neymar ali, mano Cara, eu tenho muita confiança em que o PSG vai dar aquela virada contra o Borussia Quero que vocês comentem o que vocês acham Se vai dar PSG ou vai dar Borussia Nossa Eita E o passe do Neymar Para o Mbappé O goleiro defendeu a primeira Mas não conseguiram a segunda É, amigos É, amigos Faz parte dessa Fui 室 Amém 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 Oze Ah Amém Amém